Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e vou ter episódio 35 de Sea of Stars, pessoal, a porta abriu. Vamos! Romai é? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 de bola Como? Nela, né? Claro que sim. Chupa de fogo viu. Boa. Agora. Beleza. Toma também. Coisa feia. Vamos no golpe entre todos. Ó, o Borre II. Tá ótimo. Habilidade... Glomerang é em você mesmo. Minha chapa. Ó, não vai? É que eu acho que você pode fugir. Tá ótimo. Toma. Aqui, olha. Não morreu? Nossa. Agora vamos aguentar o golpe máximo dela. Ui. Isso era o celular? Tem que ser. Toma. Agora a faca faísca. Vamos ver em que vamos lá, capricha. Vamos lá, capricha. Vamos lá, capricha. Não deu certo. A luz, ótima para defender. E nos recuperarmos. Chuva? Mais chuva. Mais chuva de fogo verde. Tô comando fogo verde. Meu, este esteiro não morre? Aprechei! Golpe intituloso, vamo lá! Só isso? Bah! Beleza! Toma! 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 Outra fraqueza desse Serica. 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 Agora me dê isso Beleza, derrote o Romalha Muito bem Agora é a hora que a gente volta E volta e volta e volta Pessoal, a batalha em si foi fácil Só que ela era bem forte Tive que dar vários golpes pra morrer O futebol mais forte foi bem tranquilo Não tem mais inimigos no mapa Porque eu já matei todo mundo Falei Tranquilo Adeus, Duke Opa, cogumelos É aqui o que? Um baú? Não, um monster Batatas Espera aí, sei que tem que ir pra cá É, foi pra cá Olha só Peraí, peraí, peraí Tá, tá, entendi Boa Outra ali Cachecol encantado É um anel Pra ela não é bom Será que serve pra alguma coisa? Aumenta o ataque mágico dele Mas eu vou dar pra cerrar Porque ela tem um espaço em branco Pronto Ué Eu subi aqui à toa Não tem nada aqui É aqui só o barqueiro É isso Ele Claro que ele Ele mesmo Enfim, bora fugir daqui Vamos logo salvar o nosso meu lugar Daqueles enfeitos Daqueles encantos Do mal Ah, sério que subiu, cara Não tem nada aqui Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. Vamos lá.